Eu não como na mão de quem briga com a emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Se talvez eu te cortaram a raiz Não divido você com ninguém Não ansia pra viver no ar, hein Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Minha vida acontece muita coisa ao mesmo tempo No mesmo tempo que eu tô cantando A gente tá tratando de enredo de escola Enfim, é uma festa essa minha vida Esse ano teve aniversário pra festejar Então é maravilhoso E aí em fevereiro? É um sacolejo Em fevereiro eu vou te filar na Mocidade Alegre Que eu sou enredo da Mocidade Alegre De São Paulo Isso E vou te lá na Mangueira Claro Com esse enredo com dinheiro ou sem dinheiro A gente brinca Maravilhoso Rapaz, a gente é linda A gente é linda A Alcione Amarinhense é linda, né? É linda Quando é que tu vai lá pra minha casa pra gente comer Fazer um almoço assim Eu tenho que lá A farofa de neston Eu vou fazer pra ti Com bacon, né? Com bacon Amizade sincera é isso É? Amizade sincera Amizade sincera é isso Eu vou cozinhar pra ti Tá me dizendo que eu só sei cantar sufoco Eu só sou uma carinha linda Na websérie tem você cozinhando Conta pra gente qual é a sua especialidade Porque tá todo mundo curioso Inclusive eu que adoro uma comidinha Eu acho que na websérie eles vão viver fazendo um vatapá Olha, tem spoiler, gente Mas olha, o meu prato mesmo Que eu sou craque É torta de caranguejo com arroz pro chá Uau Tô aqui com a Alcione Uma pessoa de quem eu sou fã Desde pequena Responsável por ser tão apaixonada por samba Vai fazer um show lindo aqui no Rio Muito especial, dia 16, né? É, sim É o projeto que a gente vai iniciar Eu sou marrom Me chucar Como é entrar aí nesse universo das redes sociais aí? Ah, só tranquilo, né? Redes sociais é barato porque Daqui a pouco todo mundo tem um conhecimento Que tudo que tá fazendo e... Novo meio de se comunicar, né? É, um novo meio de se comunicar no bem, né? Com certeza, isso aí Música Música E cedo pra não correr É hora de trabalhar